É Gabrielzinho e meu jumentinho Eita pedrada Simbora Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumento É bem devagarinho E se você gostar Aí você vai voltar E sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero, eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa por cima Ah, galopa, galopa E eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumento Bem devagar E se você gostar, aí você vai voltar E montar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero, eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Galopando assim gostoso com o Gabrielzinho Eu quero ver você montar no meu jumento 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 Eu quero ver você montar no meu jumento